Polícia Federal defraga a operação em São Luís, Ribamar e Itapecuru e Pindaré e prende três acusados de extorsão a prefeito. A Polícia Federal, no estado do Maranhão, defragou na manhã desta quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, a operação Ágil Final, com a finalidade de desarticular a associação criminosa que praticava extorsão a um prefeito de município no interior do estado. A investigação teve início a partir da denúncia apresentada pelo gestor municipal, a Procuradoria da República do Maranhão, informando diversas ameaças sofridas ao longo de 2020. Em atuação conjunta com a Procuradoria da República, a Polícia Federal identificou um grupo de criminoso que exigia pagamento de parte dos recursos públicos federais destinados ao município sobre o pretexto de ter influído na destinação das verbas. As gestações eram realizadas de forma ostensiva, com o episódio de invasão à residência do gestor e intermediação com terceiros, de modo a conferir maior pressão para o pagamento dos valores exigidos. Em decorrência de representação apresentada pela Polícia Federal, o juízo da primeira vara federal criminal expediu três mandados de prisão preventiva a sete mandados de busca e apreensão, além da autorização de afastamento do sigilo de dados telefônicos dos investigados. Cerca de 40 policiais federais dão cumprimento às ordens judiciais em quatro cidades do Maranhão, São Luís, São José de Ibamá, Itapecurumiri e Pidaremirim. Se confirmadas suspeitas, os investigados responderão pelos crimes de extorsão qualificada, artigo 158, estelionato majorado, artigo 171 e associação criminosa, artigo 288, que somadas penas podem chegar até 18 anos de reclusão, mas multa. A operação foi denominada ágil final em razão do valor exigido pela associação criminosa.